Aqui na Bahia Ana Chaves, a das leiras no mar mais conhecidas em Santo Tomé, a famosa Bahia Ana Chaves. À minha frente, dois pescadores, está aqui um à retaguarda, mas também já o vou mostrar, as suas treineiras com que saem para o mar. Já se pôs sol, aqui anoitece rápido, anoitece muito rápido, mas vamos ter aqui uma pequena conversa com ele. Agora segura aí então, um bocadinho assim, não trema muito assim, de maneira que podemos ver. Pois, então como é que você se chama? Chama-me Orlando. Orlando? Sim. E anda há muito tempo no mar? Há muito tempo no mar. Anda? Há muito tempo no mar agora, graças a Deus. E gosta da vida no mar? Gosto de ser marreiro, gosto da vida no mar. Minha vida segue no mar. Mas nunca fui pescador de canoa? Nunca fui pescador de canoa. Primeiro o que eu aprendi era na canoa. Então agora prefere isto? Isto é mais rentável, não é? Isto é mais rentável. Até onde é que vocês vão? Vamos para Príncipe, vamos para Marte de Breville, que é o Gabão. Espere aí, espere aí. Está bem, está bem. Está bem, ok. Estava aqui pensando que houvesse aqui algum problema de microfone. Não há. Está ligado. Bom, então o Fernando, não é? Você? Orlando, Orlando. Orlando. O Orlando. Há quantos anos é que anda o Orlando nisto? Eu já andei com 17 anos, ia com o meu padrasto, no navio Equador, brisa do mar. Nunca teve problemas aí no alto mar? Já tive problema com a brisa do mar. É? Tive uma varia na brisa do mar, na costa do Príncipe. Então, tivemos na deriva e o navio do Príncipe é que foi me salvar. É que o socorreu, é que o socorreu. Portanto, e como é que o ordenar o salário? O que é que você tira por mês ou por dia? Não, o problema é a quensão também. O ordenado é baixo? Sim. E não tem um salário assim, definitivo. Exato. Depende do pescado. Venha aqui mais para estar. Depende do pescado. Como é que chama você? Chama Orlando também. O Orlando também é outro velho pescador. Já andou nas canoas ou só não? Só no navio. Também tem canoas. Também tem canoas. Gosta deste trabalho? É um trabalho nosso. É um trabalho que a gente quando deixa com uma responsabilidade que cabe ao pescador. A gente tem que ser pescador. Então, que peixe é que costuma pescar habitualmente? É pá, vários peixes. Aqui é cavalo, fulo, fulo, bonito, parvo, vermelho. Nas pescas ali, é vermelho, parvo, bonito. E tubarão também é penha? Tubarão também é azul. Eu tenho que ser o azul, não é? Não, vários tubarões. Sei, mas para comer. Como é que comeu aqui nessa terra, como é que tem o tubarão? Não, não há problema. Mas lá para fora há um tubarão muito maior. Lá para fora há tubarões maiores, mas estamos acostumados a apanhar, mas aqui na Bahia não apanham, é lá para fora. Porque este navio faz grandes custos. Sai para o Príncipe, vai para o Mar de Palapá, vai para o Carlinhos Brevino. Vocês ouviram falar que a pirateria irá para aquela zona, aquilo é perigoso, andar por lá. É pá, são mais de ligeira lá, só estão usando as copas. Vocês têm que ter algum cuidado. Não se pode aproximar muito. A gente tem que aventurar. O pescador está do mar, tem que aventurar. Tem que aventurar, exatamente. É uma aventura para... Já me disse o seu nome, não é? Sim, eu sou-me Orlando. O Orlando, e quantos anos tem Orlando? Eu tenho 60 anos. É uma bonitidade, é um homem do mar, esta gente com quem eu gosto de estar. O Tomar também me diz muito a mim. Exatamente. Também eu saí daqui uma vez de uma canoa para o Pará. Eu conheço, não é só os barcos. Sou. Ah, está tudo bem quem está aqui. Eu conheço de perto. Você conhece? Eu conheço, tia. Mas só que eu não queria falar, porque eu devia estar aqui. Quando você está falando, eu estou vendo para ti. Eu estou vendo. Ah, sabe que o Partido... O Tomar foi muito navegador. É um homem que saiu daqui de canoa. É, claro. Sabe o que eu não podia explicar bem, é claro. Eu estou a ver, analisando. Você conhece o Tomar há muitos anos. É, mas já é mais. Eu conheço de bem. Eu ia daquela praia ali para o Lagarde. Ali para o... Já é uma jangarinha ali, deve fazer... É jangarinha e canoa também, não é? É mais novo, não se recorda de mim. Agora é assim. Vá lá, pode ir naquela máquina. Segura aí, vá. É só um instantinho, mais um instantinho. Exatamente. Eu tenho que meter as boas. Exatamente. Então venha cá agora. Como é que você se chama? Como é que se chama? Se chama de Blair Lobes. Diogo? Ou de Blair Lobes. Ou de Blair Lobes. Sim, senhor. Estou aqui, estou aqui, este é mais um jovem pescador. Gosta do mar, estão aqui com as suas treineiras. Estas são as suas treineiras. Treineira é de Santo Menso. Porque antes da independência, o Santo Menso não tinha treineira. Não era complicado, não era. Não havia treineira. Agora vocês já têm esses meios, já podem pescar melhor. Sim, já tem mais meio ambiente. A pesca já é diferente. Antigamente não havia... GPS não havia aparelhos para funcionar. A gente ia trabalhar em meio de sol, pá. Porto e uma bússola aí para o sol, pá. É como eu andei lá também, só com uma bússolazinho. Sim, sim, sim. Bom, andei no mar 38 dias, tenta ir ao Brasil, perdi-me, puxar a Nigéria e andei por aí. Bom, este é o meu lugar sagrado. Aqui, esta baía, onde eu me encontro, junto a estes pescadores, estes lobos do mar, estes homens que saem para o mar, que riscam a vida, não são grandes treineiras, são frágeis estraneiras, mas é com eles que eles ganham o dia-a-dia, fazem a sua pescaria. Um grande abraço a São Tomé e a estes homens. Obrigado. Ok. Então, muito presente. É verdade. Um grande abraço a Brasil, né? 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 Um grande abraço a Brasil, né?